Oi galera, tudo bom com vocês? Então, tô com essa cara lavada, né, cara lavada, tiara, coisa prendida do cabelo. O que que eu vou fazer hoje, gente? Eu percebi que meu rosto está bem, bem feio, não tá limpinho, não tá nada, então tá tudo manchadinho, tudo feinho. O que que eu vou fazer? Eu vou limpar, lavar o rosto com esse Renew, tá? Eu vou lavar ele, ele é tipo um gel. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Ó, ele é tipo um gelzinho, tá? Aí você põe aqui, põe aqui, põe aqui, cabelo só pra cima. E eu põe aqui. É tipo um gel, né, ó, gente? É tipo um gelzinho, tá? Esse Renew, eita. Esse Renew aqui é da... É da Avon, tá, gente? É da Avon, esse Renew, tá? O que que eu faço, gente? Vocês estão aqui comigo no banheiro. Eu pego um pouquinho de água e vou fazendo isso aqui, ó. Eu vou lavando o meu rosto, ó. Entendeu? Eu pego um pouquinho de água assim e vou. Entendeu? Porque meu rosto tá bem feio, já. Ainda tá na hora, gente, de eu lavar ele. Entendeu? Então tava na hora de me lavar o meu rosto. Entende? Ó, agora eu vou chaguar. Eu ia dar um pouquinho de espuma, né, gente? Agora eu vou dar uma chaguada, gente. Ó. A cara da pessoa, né? Você vai fazer o quê? Peguei a toalha, tá, gente? Você lavou aqui. Você não vai fregar não, tá, gente? Dá assim. Uma batidinha, mais ou menos, sei lá. Tá bom? Pronto, ó. Ficou bem mais melhor também. Aí o que eu faço, gente? Como eu lavei assim, né? Com aquele ali. O que que eu faço? Agora eu pego esse aqui, ó. Da VON. Pego o algodão. Passo aqui, ó. Esse aqui é... Esse aqui é da VON, sabe, gente? Aí eu pego e passo o algodão. O que que eu faço? Eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. É, mas assim, eu lavei o rosto. E ainda tem um pouco de sujeira. Entendeu? É, mas assim. Lavei o rosto e tudo. E olha ali, ó. Tinha um pouquinho de sujeira ainda. Aí pro olho, né, gente? Porque esse aqui é bem fortinho. Eu uso esse aqui, ó. Pro olho, tá bom? Aí eu pego outro algodão. Tá, vê, gente? Pego outro algodão. Né? E põe. Esse ali, ele parece tipo um creme, tá, gente? Ó. Eu espalho assim aqui, porque eu acho que pra não ficar muito, né? Eu faço aqui, ó. Eu limpo tudo aqui, ó. Esse aqui eu posso passar de boa aqui embaixo. Entende, gente? Ó. Esse eu posso passar de boa. porque ele não dói quando eu passo aqui embaixo. Aquele outro já dói quando eu passo embaixo, tá? Agora eu dou sim. agora eu vou deixar de boa ele, porque se não passa mais água, pelo menos. Porque ele é tipo um creme, tá? Hidratante, uma coisinha. E eu não vou passar nada no olho. Certo? Pronto, ó. Eu tiro, gente, porque esse aqui, ó, ele é tipo um creme meio que hidratante, sabe? Então eu tiro do olho. Minha coisinha já saiu toda. Eu tiro por causa que era tipo um creme, daí fica muito grude, grude. Eu não gosto. Pronto. Fizemos isso, né? Agora vamos pra esse aqui. Tá bom? Eu uso esse aqui pra olheira. Por causa aqui, gente, aqui, ó, eu tenho sombra. tá, ó. Eita, tem um negócio aqui, um enxado. Aqui, gente, ó, pelo que parece, é olheira, parece. Mas aqui dá uma sombra. Aqui dá sombra. Tá enxado por causa que eu tô com alergia, tá bom, gente? Então o que eu faço? Eu uso esse aqui, ó, que é da Avon também. É solute, uma coisa assim. Eu vou lá e passo aqui, gente, ó. Entendeu? É pra tirar toda essa olheira aí. Mais ou menos isso. Aí tu pega o próprio dedo, ó. E meio que passa, tá bom? Passar mais um pouquinho. Pronto. Aí você faz aqui, ó. E que esquenta o negócio. Pronto. Ele é muito bom isso aqui, tá, gente? Tá queimando ali. Aí tu fica olhando assim, ó. Tá? Um pouquinho, assim, só pra tirar um pouco disso ali. Ele ajuda até bastante. Só que o problema eu tenho é o quê? Se vocês conseguem... As duas vezes, tá? Se vocês conseguem ver aqui, ó, dá sombra. Por causa que aqui em cima você erguei isso aqui não dá sombra. E se eu deixar pra baixo assim, dá sombra. Aí parece que eu tô com olheira, mas não tô com olheira. Então você deixa aí um minutinho, um tempinho, né, e tal. E já vou falando do próximo produto que eu vou usar também. Que eu uso direto esse aqui. É esse aqui, ó. O resto... Só tem mais um que é da Avon e o outro é um outro produto. Eu vou usar esse aqui, ó. Tá? Ele é um... Aquilar. Creme facial com fruto celular 24 24 horas. Ele é um clareador e uniforme o tom da pele. Ele clareia a pele, tá, gente? Ele é assim, ó. O meu já tá acabando, né? Mas ele é assim, ó. Ele não cai, tá, gente? Nada. Ele é bem durinho e o meu já tá acabando. Tá? Ele não cai, ó. Pode balançar e tudo. Não cai, tá? Então... Só que quando você pega... Depois eu vou mostrar pra vocês. Ele é bem cremoso quando você pega. Só que você pode balançar tudo assim que ele não cai, tá bom? E eu gosto muito porque ele clareia a pele. Ele deixa bem melhor. Então, eu vou achar igual isso aqui agora. É só você pegar, molhar o dedo e passar assim, ó. Só assim. Olha, vocês conseguem ver a gordurinha que tem. Eu não passei tanto. Ó. Vocês conseguem ver, gente? A gordura que sai da pele da gente. Vocês conseguem ver aqui? Isso aqui é um lingocinho. Ó lá, ó, gente. Isso é tudo gordurinha que saiu dali. Aí tu faz... Tu faz o quê? Julinha! Tu batidinha, tá? Tu vai secar isso ali. Ó, melhorou bastantinho já. Então tu vai secar aqui, tá bom? Agora vai esse aqui que eu tava falando pra vocês. Você pega... Ó, assim ele não cai nada. Você, quando você vai pegar, ó, ele é bem cremoso, ó. Bem cremoso. Só que ele não cai igual. Ele não cai. E ele é assim, gente, ó. Cremozinho, tá? Então você passa assim. Tu vai passar em toda tua pele. Tá? Ó. Pode passar pra cá. Eu tô passando devagarzinho porque senão... Às vezes eu pego muito produto, né? Ó. Daí agora, gente, eu vou dar um pause aí, tá, gente? Porque esse aqui precisa... É... Demora um tempinho. Tem que deixar uns 20 minutos por aí. É 20 minutos que fala. Né? Cadê? É 24 horas. Então... Então... Agora eu vou, né? Pausar aí o vídeo pra vocês. Tá passando minha perna. Ó. Você pode passar com vontade, gente. Fica assim mesmo. Porque a cor dele é roxa. Né? Então você pode passar com vontade mesmo, gente. Não precisa ter dó, não. Porque ele é bom. Gente. Ele é bom. Ótimo. Ó. Tá travando o negócio. Pronto. Tá bom? Isso. Fica assim mesmo, tá, gente? Deixa eu ver aqui como que tá o negócio. Espalha bem. Ele não... É... Depois é só lavar, tá, gente? Não é aquele lá... Não é aquele lá que... Tipo, sai. E fica assim, tá, gente? Então, eu vou pausar aí. Desde que daqui a pouco eu volto. Porque eu tenho que esperar umas 24 horas. Por aí. Fala aqui. Né? Uns 20 minutos por aí. Pra clarear a mesa, tá bom? Então... Até daqui a pouco. Voltando, então, aqui com vocês. Ó. Já tá bem... Meio que... É bom já. O que eu vou fazer agora? Vai demorar pra lavar. Né? Você pega e vai... Começar, ó. Gente. Ele sai com a água mesmo, tá bom? Olha aqui, ó. Como ficou. Ficou bem mais claro. Tá, gente? Então eu vou lavar aqui e já volto, tá bom? Mas olha aqui, ó. Ficou bem mais claro. Já volto. Olha como ficou. Bem mais... Bem mais diferente. Né? Bem mais diferente. Bem mais claro. Né, gente? Muito ótimo esse produto. Agora eu vou usar qual? Tenho dois ainda que eu uso, tá, gente? Eu vou usar esse aqui, ó. Também que demora um tempinho. Esse aqui, gente... É da... Abelha Rainha. Né? Que eu vendo, né? Da Abelha Rainha. É sabonete em for... Ai, gente. Não consigo ler esse negócio não. Ele é aquele negócio lá que é preto, que sai, sabe, gente? Pra secar, que sai, coisa assim. Né? Então vamos lá. Que eu tiro todos os espinhos, cravos... Olha, gente, como clareou a minha pele. Pra vocês verem, né? Então, esse aqui é aquele... Que ele dá com carvão ativo e tal. É... Que é aquele bem preto, gente, ó. Certo? Aqui ele sai todas as coisas. Então vamos passar. Agora eu vou ficar feia pra vocês, hein? Agora, gente, eu vou ficar feia pra vocês, né? Então você vai passar... Aí tu vai esperar secar... Né? Aí tu vai esperar secar, né, gente? Né? Tô esperando secar, né? É bem... Bem... Ruizinho, né, gente? Sim. Não é que é ruimzinho, mas ele é igual se é preto carvão. Então... Ele é assim. Se grude e grude, entendeu? Tem gente que passa só no nariz e aqui, tem gente que passa só na testa, tem gente que passa, tipo, só aqui, né? Tem gente que passa só aqui e no nariz, tem gente que passa só na testa. Então a pessoa pode passar onde quiser. Eu sempre passei no rosto todo, tá? Eu sempre passei no rosto todo. Porque no rosto todo eu tenho cravo, eu tenho espinha, tudo. Então... Que... De feio, né, gente? Fica assim, gente. Que coisa feia que a gente fica. Aí, eu vou dar um tempo...